Iniciando a sexta videoaula, então a gente fez o método findContentByName, utilizando ajax, o método está funcionando ok, o que pode ser feito aqui, como a gente utilizou lá o clearInputs, a gente pode utilizar o clearInput aqui também, então depois que der sucesso, a gente limpa o formulário, então a gente tem aqui o sucesso, então se não ocorrer nenhum erro nessa consulta, o retorno será impresso na tela, caso ocorra um erro, esse erro pode ser mostrado de duas formas para o usuário, utilizando, por exemplo, essa própria maneira aqui, criando uma tag lá de erro e inserindo o erro como parâmetro no HTML, ou através de um alert, certo? eu usei aqui um alert, esses são os parâmetros da função de erro do jQuery, então mostra o status do erro, o tipo de erro, depende da mensagem, da exceção, por exemplo, que o código Java gerou, ou mesmo algum problema durante o envio, que o jQuery não conseguiu mostrar os dados, esses dados de erro são informados através desses parâmetros aqui. Ok, vamos salvar aqui, acho que eu estou rodando ainda tão quieto, então vamos fazer uma pesquisa aqui de novo com a Carla, vamos ver se vai limpar, certo? Carla Alves, tá aí, mostrou e limpou ali o formulário. Agora vamos para a última parte, deixa eu parar aqui. O último método que a gente vai utilizar de consulta, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma URL, aqui na JSP, eu tenho essa URL já aqui, só vou colar, certo? É uma URL que a gente vai clicar para acessar um determinado método, lá no controller, que vai abrir uma nova página. No caso, a gente vai criar um método lá onde a gente vai acessar através do load, certo? E agora a gente vai lá e cria esse método. A página contact.jsp eu não vou mais usar, então eu vou fechar. E agora aqui no controller, eu vou criar esse método load, ok? Então, vamos começar aqui com o request mapping, o valor, vai ser um barra load, e o tipo de request. e o tipo de request. e o tipo de request. Opa! Opa! Falto a... Não! Tá certo! Aqui! Request.method.get. public. Vou retornar um modern view. Vou chamar o método de load mesmo. Vou adicionar aqui um model. Vou fazer um retorno. Vou fazer um retorno. Vai ser o modern view. Eu vou fazer um barra table, que vai ser para onde o Spring vai nos redirecionar. E aqui, o meu model, vai ser... Não vai ser nada. É... Só passar o model ali como parâmetro, mas não vamos... Nem precisaria, eu acho, do model map aqui. Porque eu não vou mostrar nada. Só o... Modern view. Então, eu vou criar uma... Uma... Página. JSP. Aqui na minha view. Chamada... Table. Ok. Nessa... Table. Eu... Gerei um código JSP. Que eu vou... Só colar aqui para vocês. O que acontece. Verem. Aqui. Aí... Alguma coisa... É... Errado. Acho que colar de novo. Mas por que que ele tá dando esse erro? Eu preciso adicionar o prefixo também. Da tag leap. Agora é ok. Deixa eu salvar. Certo. Então... Tag leap. Para a gente ter aqui a... Acesso ao... A URL do... Do... Javascript. Ok. Certo. Certo. O título da página. Aqui. Segue o mesmo padrão do que a gente utilizou no... Na página contact. Já tinha fechado da página contact JSP. Dentro do read então é a mesma coisa. O corpo eu também estou chamando de container. Criei um div para o corpo. O qual eu chamo de container. Criei um... Um... H2. FindContactByName. Um pequeno... Input aqui. Eu fiz... Nem cheguei a fazer um formulário. Só fiz um... Um input. Do tipo... Test. Id. Iname. Search. Criei um... Div. É... Qual o id é uma... Info. Caso depois a gente tenha algum tipo de erro. Dessa vez... Ele é most... Ele vai ser adicionado... Como um HTML aqui. Não como um alert. E aqui é a minha tabela. Certo? Dessa vez... O id da tabela é... LoadTable. A classe é a mesma. Eu tenho aqui o meu read. A minha classe... Tbody. Eu criei o id... Tbody. E criei aqui... Uma JSP Include. Page. Search. JSP. Essa Search. JSP. A gente vai criar agora. Ela é uma página bem simples. Certo? Aqui. A tag lib. JSTL core. Um for it. Certo? Idêntico ao for it que a gente usou... No... Contact JSP. Certo? É isso aí. Agora... Quando eu abrir a página... Certo? Certo? Então... O arquivo JSP Include... Adiciona... Essa página aqui. Aqui. Mais a frente... A gente vai... Vocês vão entender o porquê que eu separei... Em dois arquivos. O que a gente precisa fazer... Agora... É criar o código Java. Eu vou ter uma consulta. Que vai ser a minha última consulta. No meu DAO. Eu vou utilizar... Aqui. Novamente. API Criteria. Cadê o... Current Session. Eu vou adicionar uma restrição... Dessa vez... Do tipo... Like. Pelo First Name. E aí... Aqui... Eu vou adicionar o parâmetro... First Name. Concatenar... Com... O carácter... Coringa. Certo? Vou chamar o... Ignore Case... Também. E dessa vez... Eu tenho... Como retorno... Uma lista. Por que que eu usei o carácter Coringa? Porque... Eu quero... Por exemplo... Se eu digitar a letra A... Eu quero que ele pegue... Todos os valores... Que iniciam com a letra A. Quando eu digitar a letra C... Ele pega todos os valores... Com a letra C. Então... Assim... Eu consigo... Selecionando... Conforme eu vou digitando... Todos os nomes... Que tem a ver... Com aquele pedaço... De nome... Que eu já tinha digitado. Certo? Como se a gente... Isso aqui é... Bastante comum... Ou... É... Bastante usado... Em banco de dados... Em SQL... Assim... E no... Criteria... Basta fazer... Concatenar aqui... O parâmetro... Para a gente... Poder... Fazer uso disso também... É... Já estourou aí... Onze minutos... De... De videoaula... Eu não quero fazer... Videoaulas muito grandes... Senão... Eu tenho... Enorme dificuldade... Para... O... Papo... Youtube... Essas aulas... Quando são muito grandes... Então... Na próxima... Videoaula... A gente... Termina isso... Até lá...